Fala Fellas! Começando mais um vídeozão. Sejam bem-vindos em meu canal. Meu nome é Fernando. Tô indo lá no Milhão com a Lute. Hoje o rolê é tranquilo. Nem tô de macacão não, tô com jaquetinha X11. De boa. Deixa eu gravar o passeio pra vocês aí. Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis! Chama, bebê! Ó, tudozinha brincando, ó. Sem forçar. A bicha é brava, hein? É louco. De quinta, hein? Mano, eu tô doido pra colocar um escape a milha nessa moto, vocês não tem noção, velho. Andar na moto com escape original, nem parece que você tá de mil. Só vou esperar eu passar na vistoria do Detran lá, transferir essa moto e eu já vou providenciar o escape. Rapaziada... No último rolê aí, eu peguei uma chuva, mano. No rolê noturno. Uma chuva. Sujou a moto toda. Eu queria vir com a moto limpinha hoje aqui no Milhão, mas... Cheguei quase 11 horas da noite, tudo sujo. Falei, você tá doido, eu vou lavar nada. Cansado. E os colegas desceram tudo pro Milhão hoje. Eu já falei com os caras, hoje o rolê vai ser suave. A Luz tá com medo esses dias de acelerar, velho. Já viu, né? Ela até pediu pra eu não acelerar muito hoje. Por isso que eu tô indo suave. A Luz tá com medo. Mas a ciclística dessa moto é assim... É surreal, mano. É boa demais. Nossa. A suspensão, mano. Excelente. Você sente a moto bem firme mesmo, sabe? Muito top. Desde quando eu peguei ela, eu não consegui acelerar ela direito ainda. Só andei nem me expressa. Hoje é a primeira dia que eu tô na BR. Mas como eu tô com a Luz, né? Porém... Nossa. Ela tá com muito medo. Do nada ela ficou assim, rapaziada. Ele pegou uns caras que sofreram uns acidentes aí. Ela ficou meio traumatizada. Pô, mas... Chuveu a noite toda, mano. Achei que hoje nem ia dar pra vir aqui. Capaz de chover ainda, daqui a pouco. O tempo tá meio fechado, tá meio nublado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. As MT-09 aí, 3.900, Daytona aí na frente, Daytona, ô Daytona, se eu estiver sozinho aqui, vamos deitando, vamos que estou na bota, hein? Agora dá pra deitar muito não, mas nós estamos firme aqui Só que é a ZX10 a cachorra A luz já bateu na minha perna Calma bebê, nem estou acelerando Estou de boa Olha, estou suave Olha pra você ver Você faz as curvas em 1000 Você nem força muito, está fazendo uma curva 170 A moto 1000 é doido demais A luz Ai 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 meu Deus Os curvinhos que dá pra dar mais de 200 por hora Sozinho né Agora o bado é foda Pô, bateu um bicho na minha viseira aqui Sujou minha viseira toda Bota fé Tchau 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 Pô A ciclística da moto você não sente nada de vibração Pô Do jeito que você entra o trem vai suave top Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.